Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vida Sem Trilhos em Repetáculo. E hoje é dia de... N de Naldinho. Classiqueira. Aquela mina é firmeza. Essa mina é firmeza. Festa-feira é dia de N de Naldinho. N de Naldinho. N de Naldinho. Sabe por que a gente tá fazendo bastante N de Naldinho? Porque é um dos únicos rappers que tá liberando os direitos autorais pro canal e tal. Então a gente vai continuar fazendo. E vocês tão pedindo muito e a gente curte e aí... E o cara é classiqueira, mano. Fundou o rap no Brasil aqui. É de 88, mano. O cara é bom. O cara é bom. Da época lá do Dexter, tá aí. De racionais do começo. O cara é bom e aquela mina é firmeza. E aquela mina é firmeza. A gente vai ver o vidinho aqui. Aqui tem... Eu fiquei em choque a hora que eu vi essa imagem. Porque é a Lisa e aquele cara do... Aquele cara que é... Que é mal do Simpon. Eu não sei. Você não lembra? Ele não é legal. Ele é meio vacilão. Ele é meio vacilão. Ah, mas essa é uma fanart. Ah, sim. Tudo bem. Mas aí eu fiquei tipo... E vamos dar os créditos pro Marcos Boni. Que ele sempre disponibiliza os vídeos pra gente ver. Eu fiquei tipo... Nossa, eu nunca imaginei nessa combinação de Lisa aí. Eu esqueci o nome dele. Eu não lembro. Se você sabe o nome, coloca aqui embaixo. Coloca aí o nome do cara. Do Simpsons ali que tá com ela. Vamos lá? 3, 2, 1, foi. Ó o Velonzinho. Já faz um tempo que a gente não se tromba. Amigo, vou falar como a minha vida anda. Esse tempo que a gente ficou desligado. Muita coisa ficou embaçado. Lembra aquela mina que era firmeza, foi embora. Me deixou na tristeza, irmão, minha vida mudou. Aquela mina firmeza me deixou. Aquela coisa aí tal, beleza natural. E eu ainda pago um pau. Não aparece, nem me telefona, sei lá. Por onde é que ela anda? E quem sem ela sangue bom é muita treta. E se eu tô assim, aqui, nessa tristeza. Beleza rara, um bom da natureza. Aquela mina é firmeza. Que freio. Vou com os camarada no rolê. Só falo dela, todo mundo ouve, todo mundo vê. Me torna até um mano chato. Não sei, tem gente que até tira um barato. Mas ninguém sabe qual que é o meu esquema com ela. Que me deu o abrigo e eu me levantei na favela. Eu agradeço a Deus que ela apareceu. Quando eu tava na pior e tudo se resolveu. Linha de responsa não tem tempo ruim. É pra qualquer situação. Ela é assim. Não atrapalha na minha escorreria. Sabe viver no dia a dia. Aí amigo, eu preciso de alguém pra desabafar. Tenho muito ainda pra falar. Minha pequena mulher. Ela é o bom da natureza. Aquela mina é firmeza. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema. Eu quero estar por perto. Um desabafo. Fiquei me enxergar. Então eu ia falar. Não é um love song. É um desabafo. É diferente, mano. Entre amigos. Tadinho. Ela foi embora. Não voltou mais. Mas que sabe ela se arrependa. E volte atrás. É uma torcida. Aqui na minha goma. Aqui na minha quebrada. Sempre cola uma pá de camarada. Casa. Casa. É. Você já sabia? Já. Isso aí já. Você falava que eu era pequeno? Goma não. Barraco eu falava. Aqui no meu barraco? É. E por que você sabe da goma? Ué. Porque sim. Mas não era uma coisa que falava na cidade que eu morava. Goma é mais isso de São Paulo ali, eu acho. Entendi. Eu sempre me pergunto onde é que ela está. Uau. Não sei nem o que falar. Chegava em casa cansado dos meus adiantos. Ela vinha, me abraçava. O rango tava pronto. Agora é diferente. Tá tudo mudado aqui sem ela. Tô me sentindo largado. Vê que o rango tá na mesa. Servia a janta. Abria uma cerveja. Descansava um pouco. Me jogava pra cama. Ela vinha, me abraçava. Me amava. Amigo, agradeço por você me escutar. Tava mesmo precisando desabafar. Tava mesmo precisando desabafar. Tudo que falo é certeza. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema. Eu quero estar por perto. Fiquei sabendo que ela foi embora. Não voltou mais. Não voltou mais. Tava mesmo. Tava mesmo. Tava mesmo. Tava mesmo. Tava mesmo. Tava mesmo. Fiquei sabendo que ela foi embora. Não voltou mais. Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás. Preciso dar um rolê, tomar uma cerveja, esfriar minha cabeça. Preciso ligar os mano na favela. Quem sabe alguém viu ela? Tô sentindo falta em minha cama, fazer amor com ela, dizendo que me ama. Tô sentindo falta de carinho, se não for o dela, é melhor ficar sozinha. O dia passa, a noite vem. Tá embaçado, tô precisando de alguém. Preciso ver minha princesa, não quero mais viver nessa tristeza. Amigo, eu preciso encontrar, saber onde ela anda, saber onde ela tá. Mulher de responsa, um tom da natureza, é aquela menina feliz. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema, eu quero estar por perto. Fiquei sabendo que ela foi embora. Não voltou mais. O que é engraçado é que a gente acha que o rap é classe pessoal. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Falar sobre problema, problemas sociais e tal, e aí vem... É, vem o N de Naldinho e passa rasteira em todo mundo, porque ele é clássico. Não tem como você falar que ele não é clássico. Primeiro love song do rap. É, então, é o que eu falei, parece um love song, mas não é, né? Tipo, um desabafo mesmo, é um diálogo. Ah, mas é um tempo de relacionamento, tal. Ah, sim, é, o tema, sim. Coração partido. Tema de relacionamento, mas é meio que ele desabafando, mas tipo, ele em nenhum momento falou, ah, sei lá, é difícil explicar isso. É meio que ele triste, tipo, é um problema dele também, não deixa de ser um problema. Sim, mas vai, love song, tem um monte de love song triste. Ele tá falando que ele ama ela e que ela abandonou ele. É, dessa época aí é difícil, sim, eu não me lembro, não me recordo de nenhuma música parecida com essa, assim, dessa época. É, sim, sim, sim. É o que eu tô querendo falar, tipo, quem sabe ele não me inovou aí, né? É, é. Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrepende e volte atrás Amigo, eu estou, amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrepende e volte atrás O legal do Nidinaldinho é que dá pra entender bem, né, o que ele canta. É uma dicção difícil. E não é rápido também, ele vai bem na boa, bem na maciota Corrido, né? E não é por isso que é pior, que é menos bom Não, não, é característica dele, né? Os apps mais antigos é difícil quem fala que a gente tinha esse vídeo post Esse vídeo que apareceu aqui no final é um sinal Ah, pra dormir Ah, mas dá uma diferença a música Não esperava isso, não esperava mesmo Eu achei que fosse ter alguma treta no meio, mas não, foi só tipo uma sofrência É um desabafo, né? Foi o primeiro rap sofrência que a gente ouve Rap sofrência e a cocequeira, gente Se você acabou de terminar, não escuta esse react É, pior que a gente tá falando isso no final do vídeo, né? Não no começo Bota lá no comecinho Vou recortar e vou colocar no começo É, cara Ah, legal Acho que Racionais também não tem, né? Racionais tem uma que fala só que é sobre amigos É, como se fosse uma carta, esqueci o nome Uma carta de um cara que tá preso por um amigo Não lembro agora exatamente É Diário de um Detento Não Não? Então não é Diário de um Detento, é outra coisa Você sabe qual que é? Comenta aqui embaixo Não, não, não Diferente Diferente, me surpreendeu, assim É, não esperava, uma coisa que eu não esperava Não sei se eu, não sei dizer se eu gostei, se eu não gostei Eu preciso digerir, é uma coisa diferente Eu acho que assim, você colocando essa música na época que ela foi feita No contexto que foi feita É, devia ser inovadora É uma coisa bem legal É, devia ser inovador Agora, atualmente não é um... Se eu estiver na sofrência, eu não vou escutar essa música, tipo... Sei lá Humor Só se você quiser afundar Depende do nível... Só se você quiser afundar Da sofrência que eu vou estar... Bom, é isso Eu adquiriria ela ainda algumas vezes Existem lá as coisas que a gente colocou novas lá Lá vai ter... Ou já tem, não sei, né? Depende Mas vai ter backstage, vai ter vlog Vai ter... Música, vai ter tudo Uma frase, um rap Esse jogo Esse jogo Vai ter curiosidades Vai ter indicações pra vocês Então, corre lá Não perca Beleza? E segunda-feira que vem A gente tá aqui de novo É isso aí Obrigado por acompanhar até aqui Até mais Tchau